Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Perdoar o nosso irmão. Perdoar até aquele que vai nos fazer o mal. Temos que amar até aquele também que vai nos fazer o mal. Isso não é invenção minha. Desses pedidos. É um pedido de Jesus. Jesus quer que todos nós, que quiser se aproximar dele, temos que perdoar, temos que amar e temos que sermos humildes. Essa é a principal exigência de Jesus. Que nós tenhamos um coração bom. Mas eu já amo Jesus. Se você amar Jesus, não amar seu irmão, ele não recebe esse seu amor. Por que você ama ele e não ama o seu irmão dele? Ele prefere que ame ele. Que ame o seu irmão. Ele quer que ame ele. Mas na hora que você amar o seu irmão, na hora que você perdoar o seu irmão, na hora que você for humilde com o seu irmão, você está amando ele, perdoa e sendo bom, humilde e tendo um coração bom. Você teve um coração bom. Jesus se agrada. Você amou seu irmão. Está amando Jesus. Faça isso. Ele fica feliz demais. Outra coisa. Você já agradeceu hoje a Jesus pela sua vida? Você já agradeceu por ter acordado? Já agradeceu pelos seus filhos? Pelo seu pai? Pelo sua mãe? Seus irmãos? Agradeça a Jesus. Agradeça a ele que tem tanta gente que queria estar no seu canto. Às vezes você diz assim, a vida é muito ruim, a vida é aquilo, é assim, é assado. É nada. Nossa vida é boa. Tem tantas pessoas que queriam estar no nosso lugar. Às vezes ficamos reclamando da vida, porque sofremos, porque passamos por isso, por aquilo. Tem muitos piores do que a gente. Muitos rir, doidos para estar no nosso lugar. Achamos que a nossa vida é a melhor do mundo. E nós achamos que não é. Mas quem está lá fora, está vendo que a sua vida é uma maravilha. E a nossa vida é uma maravilha. Olhe. Olhe como Jesus é bom. Todo dia ele nos dá um presente. Cadê o presente? Está aqui a nossa vida. Todo dia você acordar, isso é um presente de Deus. é um presente. Você não está aniversariando hoje, mas ele está ali acordando todo dia. Ele me acorda, eu, você. Todo dia. E tem muitos que não acordam. Doido para acordar e não acordam mais. É um privilégio que nós temos. Então, se nós temos esse privilégio de acordar todo dia, acordar por Jesus, porque é ele que nos levanta todo dia, então, por que nós não vamos fazer o que ele quer? Vamos amar o nosso irmão. Vamos perdoar o nosso irmão. Vamos sermos humildes. Vamos ter um coração bom. É isso que nós retribuímos a ele. É isso que nós retribuímos. A vida que ele nos dá, nós devemos fazer, retribuir a vida que ele nos dá. Nós não podemos dar a vida a Jesus, porque ele já é tudo Jesus. É ele que nos dá a vida. Então, e aí devemos fazer para retribuir esse presente que recebemos todo dia? Faça o bem. Ame o seu irmão. Perdoe o seu irmão. Tenha um coração bom. Isso aí agrada a Jesus. E como agrada? Seja bom. Seja humilde. Porque eu estou vendo que tem pouca gente orando. Tem pouca gente falando com Jesus. O povo só procura mais Jesus na doença, no aperreio, na aflição. Por que Jesus disse comigo? Você lembrou-se de Jesus agora? Lembre-se de Jesus constantemente. Está acordado? esteja com Jesus na sua cabeça. Você vai sair, vai trabalhar. Vamos comigo, Jesus. Está no trabalho, vem para casa? Vamos para casa comigo, Jesus. Me leva para casa, Jesus. É uma maravilha. Você vai feliz e volta feliz. está em casa? Fica aqui conosco, Jesus. É tão fácil. Você não está vendo ele ali, mas você sente a felicidade de Jesus estar na sua casa. De Jesus estar perto de você. Faça isso. Nós pedimos a Jesus que dê paz ao nosso país. Que dê a todos nós saúde. que estão precisando de saúde. Muita gente. E só ele é que pode fazer isso. Então vamos pedir a Jesus. Vamos fazer isso. Não para nada. Não gasta nada. Bota o joelho no chão todo dia e clama a Jesus. E agradeça a Jesus. Porque Jesus é bom. E agora vamos pedir a Jesus também as nossas orações por nossos irmãos. Seu Jonas de Araújo, o senhor Oliveira, lá em Antônio Martins, e Francisca de Fátima, Lima Moraes, lá em Patu. Estão precisando muito do senhor Jesus, da sua cura. E só o senhor é que pode fazer isso. E se você ouvir esse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se não gostou, faz assim, curta, compartilhe. E mais antes de tudo, olha que dia Lima, diz assim, obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Esta claridade que temos aqui é a claridade do sol que Jesus mandou. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus.